Bolsonaro visita a Paraíba amanhã, ele vai até São José de Piranhas inaugurar a última etapa da obra física do Eixo Norte da Integração do Rio São Francisco. Daniel Lustosa está por dentro do assunto. Olá, boa noite. O presidente Bolsonaro vai cumprir essa agenda amanhã em São José de Piranhas logo no fim da manhã. Ele vai inaugurar a última etapa da obra do Eixo Norte do projeto de integração do Rio São Francisco, uma obra que durou 13 anos, tem uma importância muito grande para o Alto Sertão do Estado, levando água para essa região. São 8 quilômetros de extensão dessa obra entre São José de Piranhas e Cajazeiras. A obra vai beneficiar moradores não só da Paraíba, mas também do Rio Grande do Norte e teve investimento de quase 50 milhões de reais. Bolsonaro que tem intensificado a agenda dele no Nordeste logo depois das avaliações, as pesquisas de opinião em relação à avaliação do governo federal, a situação mais delicada aqui na nossa região. E o presidente tem intensificado essa agenda positiva na região Nordeste. E mudando de assunto, segue tumultuado o clima na Assembleia Legislativa da Paraíba. O líder da oposição, o deputado estadual Cabo Gilberto, que continua barrado na casa por não ter as duas doses da vacina contra a Covid, instalou uma espécie de gabinete na Praça dos Três Poderes, de onde, em boa parte do tempo, sem máscara e descumprindo o decreto estadual, participou de forma remota da sessão. Houve até um momento de atrito com o presidente da casa, Adriano Galdino. Você fica aí mentindo, você fica dizendo que não atacou ninguém. Quantas vezes você já me atacasse? Primeiro que eu não sou mentiroso, por exemplo. Mentiroso é Vossa Excelência. O senhor não pode me chamar mentiroso em plena sessão. O senhor me respeita. O senhor me respeita. É, mas fora todo esse tumulto, que inclusive tem sido corriqueiro na Assembleia, foi aprovado hoje um projeto de lei que garante aos alunos da rede pública e privada da Paraíba uma bonificação para ter acesso à Universidade Estadual da Paraíba. Essa bonificação é de 10% na nota do Enem dentro do processo de avaliação para ingressar na Universidade Estadual da Paraíba, o EPB. Para ter acesso a esse benefício, os alunos deverão comprovar que moram aqui na Paraíba e que cursaram todo o ensino médio aqui no Estado. Pelo menos aprovaram o projeto, né? Porque as diferenças pessoais têm que ficar para fora da Assembleia. A sessão deve ser para ter o interesse do povo, que interessa ao povo paraibano. Mas vamos falar sobre prevenção.